Olá, é com muita alegria que nós estamos aqui para comemorar mais um aniversário da TV Arte Multicultural do nosso querido Nica Noir. Parabéns Nica, parabéns TV Arte Multicultural, um beijo para vocês, um beijo para todos nós, viva para todos nós que essa TV Arte Multicultural é esse caldeirão que é todo mundo junto. É muito, muito importante esse trabalho de gravação, esse trabalho de registro que é executado pelo nosso querido Nicanor, então é sempre um grande prazer receber o convite dele para a gente, que está aqui compartilhando arte. Eu trouxe o poema Véu do Samba, é carnaval, o samba dito compasso da morena, da mulata, da loiraça, do João, que de tantos carnavais, Joana tornou-se. O samba inunda o mundo, seu ritmo se espalha, expande, invade as praças, verte por ruas, avenidas, alamedas, deságua nos corações de todos os cidadãos. Que dia após dia, após tantos desencantos, por tantos cantos, no cantar do samba encontra o véu, para sorrir, para seguir, por momentos de ilusão, sem suas desilusões, salve, salve, samba! Do gari, fez rei, do rei, fez pierrot, prebeu. Eu vim cantar pra mulher guerreira, mulher feiticeira. Eu vim cantar pra mulher guerreira, mulher feiticeira. Mulher, 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 mulher. Eu chamo a força de todas as guardiãs, mulher de firmeza. Eu chamo a força de todas as guardiãs, mulher de firmeza. Mulher, 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 mulher. Em boca a força da mulher, a mulher brasileira. Mulher, mulher, mulher. Em boca a força da mulher, a mulher brasileira. Amém. Amém. Mulher brasileira, guerreira, que morro por força da mulher, a mulher brasileira, guerreira. Amém. 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 Amém.